O que é o pronome? Demonstrativo, demonstrativo, tem valor de quê? De aquilo, de aquele, esse O tem valor de aquele ou então de aquilo, esse O vai ser pronome demonstrativo, e esse Q aqui professor? Esse Q aqui vai ser pronome relativo, pronome, pronome relativo, então se aparecer na sua prova lá, o O antes do Q perguntar o que é, o O é pronome demonstrativo, não é artigo não, pronome demonstrativo, e o Q? O Q vai ser o quê? Pronome relativo, beleza? Ah, Cristiano, o Q vai introduzir o quê? O Q vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, o Q vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, beleza? Valeu a dica, até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!